Hoje iremos resolver um exercício de cinemática em duas dimensões, então vamos lá. Eu fui caminhar um dia, eu caminhei ao norte numa velocidade de 6 km por hora, então ao oeste por 10 km a uma velocidade de 5 km por hora. Determine quatro coisas, a distância total da viagem inteira, o deslocamento total da viagem inteira, a velocidade média da viagem inteira e agora speed e velocity em português são a mesma coisa, mas em inglês são diferentes, porque speed é a velocidade sem nenhum tipo de direção, ou seja, que não importa se for para o norte ou para o sul, eu estou indo a 5 km por hora. Mas a velocity depende, porque 5 km por hora, se eu for para o sul e para o norte faz bastante diferença. Então vamos lá, passam aí e agora a gente vai ir para a solução. Então primeiro, a gente sabe que a distância total vai ser a soma das distâncias, então distância 1 mais distância 2 e até a distância n. No caso, nós temos duas distâncias, que no caso o primeiro diz que é 6 e o segundo é 10, ou seja, 10 mais 6, 16. Beleza. Agora o deslocamento total da viagem inteira. Vergeogebra, beleza. Então a gente vai aqui para o Geogebra. Então vamos lá. Então o que aconteceu foi que a gente, a gente começa aqui no zero, eu andei 6 para o norte e depois para o oeste, que está a 90 graus, eu andei 10 km para o oeste. Se você ver aqui, está em menos 10, então eu andei 10, mas isso não importa. Então o meu tamanho total vai ser o quê? O meu deslocamento total vai ser o quê? Vai ser a soma desses dois vetores. Então quando eu faço outro vetor, quando eu somo um vetor eu bosto a cauda de um na cabeça do outro e a resposta vai ser daqui da cauda deste até a cabeça deste. Então como que a gente faz isso? A gente usa Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que diz o quê? a² igual a b² mais c², mas eu quero descobrir só a. Então a gente tira a raiz quadrada de a², mas como a gente não pode fazer algo só do lado esquerdo, a gente tem que fazer do lado direito também, fica então a raiz quadrada de b² mais c². Então a é igual a raiz quadrada de b² mais c². O a que eu quero descobrir é hipotenusa. Ah, e por que eu estou fazendo isso? Porque você vê aqui é um triângulo retângulo, aqui é 90 graus. E como que eu sei que isso é 90 graus? Porque norte e oeste estão a 90 graus, cada um, um do outro, né? A relação deles é de 90 graus. Então aqui eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Então o S total, deslocamento total, vai ser o A, né? O B vai ser o 6, então 6², e o C vai ser 10². Não importa, esse grandão, o 10 pode ser o C ou o B, não importa. Nesse caso eu disse que era o C. Então 6² é 36, 100², 10² é 100. Então o deslocamento total vai ser a raiz quadrada de 136, que é 11.6619 e assim por diante. Então essa é a resposta. Tá, só que lembra que a gente viu deslocamento. Distância, digamos que essa é a distância, mas eu quero deslocamento. Deslocamento precisa de direção. Tá, então eu sei que a direção disso não é nem norte nem oeste. Vai ser algo que está ali na metade. Eu tenho que descobrir qual é o grau, quantos graus está para o oeste. Ou seja, de norte para oeste, quantos graus. Então eu tenho que descobrir o θ. Aqui, né, que vocês estão vendo. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso? Quais são os lados que a gente sabe? A gente sabe esse lado aqui azul, que é o lado adjacente, a gente sabe o lado roxo, que é o oposto. Então, o que a gente vai fazer? O que é oposto sobre adjacente? A relação trigonométrica é tangente. Então, tangente de θ vai ser o quê? Vai ser 10 sobre 6. Ou seja, que arco tangente, ou tangente na menos 1 de 10 sextos, é 59 graus. 59, ou seja, que θ é 59 graus. Então, a resposta é 11,66 quilômetros, 59 graus de norte a oeste. Muito bem. Terceiro. Então, eu quero descobrir a speed média. Por que eu disse speed? Porque é velocidade, só que eu já expliquei por quê, né? Então, vai ser a diferença na distância, a distância a gente descobrir que é 16 quilômetros, dividido por todo o tempo. Tá, qual o tempo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a primeira vez, eu andei 6 quilômetros, numa velocidade de 6 quilômetros por hora. Portanto, se eu andei 6 quilômetros, 6 quilômetros por hora, ou seja, que eu demorei 1 hora para andar 6 quilômetros. Beleza. Então, já está contando 1 hora. E agora, eu andei 10 quilômetros numa velocidade de 5 quilômetros por hora. Ou seja, que em 2 horas, eu consigo fazer 10 quilômetros. Então, eu andei 2 horas, mais 1 hora, dão 3 horas. Então, vai ser 16 terços de hora. E aí, quando a gente faz 16, de 3, dá 5.33 e assim por diante, clamas por hora. Beleza. E agora, o último, a velocity, ou seja, a velocidade com direção. Então, agora sim, vai ser a diferença, o delta, a diferença no deslocamento sobre a diferença no tempo. O deslocamento é 11.619 quilômetros, e a hora é a mesma, 3 horas. Então, dividindo, vai dar, mais ou menos, 3.9 quilômetros por hora, em 59 graus ao oeste, começando do norte. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, e até a próxima. e aí, e aí, Obrigado.